Daí vai variando, vai deixando um pouquinho mais rápido, como se fosse uma diversão mesmo. Ó, tá vendo? Então, aí você acerta a metade, você pode dar a voltinha, sempre com um chãozinho, pra não machucar, tá? A pressão que os homens fazem no... Você tava ligando com esse anel aqui, Carlos? Não. Não? E como, então, se fosse pontuginha, como que você tocaria aqui? Tocaria? Não, até que você sabe, hein? Você sabe de 100 homens, quantos que sabem pontuginha? Não. Nem meio. Você faz parte de uma estatística de 0.0 alguma coisa. É muito difícil. Carlos, quantos caras sabem pontuginha que você conhece? Pouquíssimos. Tá aqui, você toca aqui. Parabéns. Fazia tempo que eu não encontrava um. E onde é que você aprendeu? Ah, pesquisando e também pesquisando. É, muito bacana. Bom, agora, vamos dar uma especializada nesse negócio aqui. Quando você for fazer a massagem mais boa, depois que já vai pra parte de massagem, você vai aprender uma coisa mais completa um pouco. Mas, se tratando do giletal feminino, tudo isso aqui é muito sensível. Então, essa massagem que você faz de cara, vai puxando aqui, tudo isso aqui é válido. Fazer isso, fazer isso, passa um gelzinho. Mas, quando você for fazer o toque, a gente tem um toque que a gente chama toque do violino, que é o principal toque que você faz na mulher. Aí, você faz o seguinte. Com a mão esquerda, que é a mais fraca, você fica fazendo as ruídas, tá? Isso aqui. E com a mão direita, você vai, sobe com esse dedo aqui e faz isso aqui, tá? Empurra o dedo pra cima, exatamente como você tá fazendo agora, tá? E faz isso aqui, ó. E aí, você vai mexendo aqui e vai tocando. Olha, olha o movimento, como um vibrador. Tenta fazer isso pra você ver. Então, com o dedo direito, tá? Hoje eu tô te colocando o modelo, tô tendo essa ideia, querida. Hoje eu fico diferente. Isso. Seguro pra você. Isso. Isso. Tá com muita força. Tá com muita força. Ó. Ela não vai deixar você fazer isso. Ela deixa você fazer isso. Tá muito forte ainda, tá? Ó. Chacoalha-se delicadamente aqui dentro. Ó. Faz um movimento de impressão. É. Tá bom. Mas ainda não tá gostoso. Tá. Tá. Deixa eu fazer. Esquece. Deixa eu mostrar diferente. Ó, você tá gostoso de você. Olha aí. Vai fazer assim. Vou explicar diferente. Faz assim com a mão. Fecha a mão. Fecha a mão. Não tá certo. Só. Você vai fazer assim, tá? Essa aqui é uma mulher. Tá? Essa aqui é uma mulher. Você vai fazer isso aqui, tá? No dedo aqui. Só faz meio... Uma coisa meio... Tá. 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 Você entendeu? Você tá com o toque muito seco. Né? Tá. Tá doa aqui. Obrigado.